Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e me responde de forma sincera Você tem receio de que o seu trabalho seja trocado por uma inteligência artificial? Bom, eu particularmente que trabalho com produção de conteúdo e também com trade, com operações Eu penso que seria maravilhoso isso, né? Então eu gostaria muito de poder programar uma inteligência artificial Que ia usar o meu rosto, ia usar a minha voz, daí eu nem precisava ir lá gravar vídeo Ela fazia tudo pra mim, eu só jogava a notícia, colocava mais ou menos qual era a minha opinião E ela já fazia, já upava tudo certo, né? Em relação à operação eu tento sempre ao máximo fazer o negócio ficar da forma mais automática possível Mas até então, no meu caso, que eu tô empreendendo, né? É uma outra história Agora, quem trabalha CLT pra alguém, você pega por exemplo um jornalista Não um jornalista independente, mas um CLT Tem lá 10 funcionários trabalhando pra uma determinada área de um jornal Por que não o contratante não poderia apenas deixar os dois melhores E deixar os robôs de inteligência artificial escrevendo tudo E aqueles lá só dão aquela velha conferida, olhada Geria ali as notícias, as informações E uma vez ou outra escrevem um artigo Mas eles só tão lá pra assinar os artigos Eu vejo que seria algo muito positivo Eu não acho que as pessoas iriam perder o seu emprego totalmente Só iam ter que mudar, de fato, o seu modo de pensar Seu modo de agir, o seu foco de carreira Muitas pessoas iam ter que se adaptar, é fato Só que as pessoas têm muito medo de mudanças, né? Sendo que mudanças, as mudanças é que nos fazem crescer As mudanças é que nos fazem, fazem com que a gente venha se desenvolver, né? Igual eu, por exemplo, eu passei por um período Que foi até um tanto traumático pra mim Eu fiquei gordinho, né? Fiquei aí com o sobrepeso Tava com, acho que, 92 quilos E pra minha altura é um pouco acima isso daí E daí, assim, eu comecei a dormir mal Comecei a ficar cansado por um monte de tarefa Recorrente, assim, no meu dia a dia e tal E daí, por conta disso Por conta dessa nova situação que eu me encontrei Eu, que quis fazer uma mudança, né? Eu também já passei por outros problemas na minha vida Que me levaram a mudar e me trouxeram coisas melhores E do meu jeito eu acredito que se as pessoas se empenharem Estudarem programação, estudarem aquilo que realmente O mercado tá demandando nesse momento Elas vão conseguir aproveitar Mas olha só isso daqui Quase dois terços, 62% dos americanos Acreditam que a implementação da inteligência artificial No local de trabalho Terá um grande impacto nos trabalhadores americanos Nos próximos 20 anos Deixando muitos funcionários cautelosos E preocupados com o futuro Um relatório do Pew Research De 20 de abril Mostrou que 56% dos 11 mil adultos Entrevistados nos Estados Unidos Disseram que a inteligência artificial Teria um grande impacto na economia No país Outros 22% acreditavam que a inteligência artificial Teria um impacto menor na economia Apenas 13% acreditavam que a IA ajudaria mais do que prejudicaria os trabalhadores americanos Enquanto o 32% pensava o contrário O restante dos participantes previu que a IA ajudará e prejudicará igualmente os funcionários americanos Outros 32% e outros 22% não tinham certeza Mas tem muita gente preocupado com isso Mas do meu ponto de vista Eu penso que sim, muitas áreas como por exemplo Das notícias, da informação e produção de conteúdo Vão ser extremamente ajudadas E várias pessoas vão ser demitidas Se eu tivesse por exemplo uma inteligência artificial Pra editar vídeo pra mim Pelo menos Mesmo que não fosse pra fazer a gravação Enfim Cara, eu utilizaria essa inteligência artificial Ao invés de contratar uma pessoa Até porque provavelmente a inteligência vai ser muito mais barata Eu já uso o chat GPT todo dia E olha que ele foi lançado há pouco tempo E ele me ajuda a produzir coisas que eu não conseguiria produzir no mesmo tempo hábil Então eu penso que várias empresas também vão começar a utilizar a inteligência artificial Nesse sentido, você tem 10 funcionários produzindo X Daí você vai lá, contrata uma inteligência artificial Esses 10 funcionários em vez de produzir X vão produzir 2X Também é uma possibilidade bem plausível Mas no meio do caminho muita gente vai ter que se adaptar Muita gente aí não quer mudanças Muitas pessoas tem medo de mudanças E essas pessoas, as que mais temem São justamente as que mais vão sofrer nesse processo São as mais resistentes São as mais atrasadas Então a gente tem que se adaptar Tem que entender como que o negócio funciona Pra de fato não garantir o nosso futuro Nem buscar de fato a estabilidade Mas estamos preparados aí pro que está por vir A inteligência artificial agora do meu ponto de vista Ela vai sim de fato tanto prejudicar Quanto auxiliar bastante a humanidade E ainda ela vai ser utilizada pra fins inimagináveis Eu que particularmente acredito que o mundo vai passar por um novo período Uma nova fase agora Em que haverá o controle populacional de uma forma gradual Mas mais acelerada do que a gente via em anos anteriores Eu penso que a inteligência artificial vai ser fundamental Para que haja o controle do ser humano Então como que a grande elite vai pegar E vai registrar e catalogar todas as informações dos seres humanos na Terra E vão colocar outros seres humanos pra avaliar isso Pra ver e pra tirar conclusões lógicas Não, é óbvio que vai ter uma inteligência artificial monitorando tudo Então no fim das contas Eu penso que a presença da inteligência artificial Já é algo irreversível na nossa vida Já é algo assim que não vai ter como mais a gente viver sem isso E claro, dá um sustinho Dá um friozinho na barriga Mas a questão é que a gente tem que se adaptar Mas daí que é verdade, tá? Então muito obrigado e até mais